Dunga, aí o Jorginho, Mazinho aparece pelo meio, a bola é dele, bonito o toque para o Viola, vai tentar, a tabela adiantou demais para o Miller, Jorginho, aí o Raí, não houve a falta, tocou no Mazinho, ótima abertura para o Zinho, o Branco, rolou para o Branco, chegou batendo, ele explodiu na rede pelo lado de fora, e atingiu um fotógrafo aqui, que fica, olha, ido no gramado, ele estava com uma máquina próxima ao rosto, foi atingido aí com uma certa gravidade, foi violento o chute de Branco. Eu queria saber o que esse cidadão aí de camisa amarela faz, eles devem estar acostumados com truculência de futebol americano, olha, foi atingido de forma violenta mesmo, eles estão acostumados com muita truculência, futebol não é isso não, não precisa sair batendo no câmera ali que estava tentando, ele está sangrando.